No vídeo de hoje eu vou apresentar uma jaqueta incrível que é perfeita para a prática do tiro esportivo para os jogos de airsoft e claro para aplicação no dia a dia, a jaqueta Acron da TAG. Então se prepara que o vídeo vai começar. AQUI! No mercado nacional principalmente para as atividades outdoor. Isso porque a jaqueta Acron da TAG além de ser muito confortável é também muito resistente. Com uma construção robusta em poliéster e impermeabilizado, ela é toda reforçada nas costuras e também nas regiões mais propensas a abrasões, garantindo uma resistência muito maior até mesmo nas piores condições. E o conforto é também outro excelente ponto positivo da jaqueta Acron, tendo em vista a forração macia e também espessa, os elásticos para ajustes mais precisos e também os ajustes nas mangas por velcro, ajudando a isolar o corpo do meio externo até mesmo nos dias mais frios. Já para as atividades mais pesadas que provocam a transpiração, ela oferece ventilação embaixo do braço através de abertura por zíper, garantindo além de uma secagem mais rápida, também um conforto adicional. E falando em zíper, essa jaqueta possui 11 zíperes de alta qualidade, com zíper frontal duplo super reforçado, dois bolsos verticais grandes na parte da frente, um bolso grande na parte de trás com acesso duplo com um zíper em cada lado, um bolso em cada braço e do lado esquerdo um bolso também no antebraço. Mas sem dúvidas o bolso mais especial está localizado aqui na gola, onde fica armazenado um capuz com viseira para aumentar a proteção ainda mais, tanto durante a chuva quanto também do vento durante os dias mais frios. Eu estou curtindo demais essa jaqueta, super recomendo, ela é de altíssima qualidade e também tem um excelente custo-benefício. Se tu curtiu a jaqueta Akron e quer saber mais, não esquece de agora mesmo acessar as redes da TAG e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tu curtiu, não esquece de deixar o like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos e também, se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima. E aí E aí E aí